Não Posso Acreditar Em busca de paz, amor e perdão São folha seca, caída no chão Que o vento domina, sem ter direção Não para na liga, para pensar Que muito em breve, Jesus vai voltar Sua igreja querida, vai arrebatar Só Jesus pode dar Solução pra tua vida Preenchendo o vazio Sua vida mudar Ele é meu amigo Seu amigo também No momento previsto Subiremos com Cristo Para Jerusalém Não posso deixar de sempre falar Desse Jesus Que é tudo em minha vida Quando eu estava Quase a perecer Eu fiz sua mão Sobre mim com poder Tirou o medo do mundo Me fez reviver E hoje eu canto Para agradecer Estou a esperar O dia bem certo Quando nas nuvens Ele a devoltar Sua doiva querida Vai arrebatar Só Jesus pode dar Solução pra tua vida Crescendo o vazio Crescendo o vazio Sua vida mudar Sua vida mudar Ele é meu amigo Seu amigo também No momento previsto Subiremos com Cristo Para Jerusalém No momento previsto, subiremos com Cristo